Olá gente, eu sou a Carla do canal Ela Não Aqui Se Faz, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu quero mostrar para vocês o cimento queimado da Maxi Piso em dois tons que é o branco e o cinza, o cinza você pode pigmentar num tom mais escuro, cinza e o branco você pode colorir, tá? Então nós estamos fazendo aqui em toda a nossa casa, super prático você pode fazer em cima de contrapiso e seu piso ou ardósia velha então fique aí com o passo a passo bem detalhado que é muito top esse revestimento Amigos, vamos lá então, você vai ter que ter um batedor, uma furadeira, tá? para você fazer isso, compra R$17,00 o batedor e você vai colocar primeiro a água e depois colocar o Maxi Piso, tá? Lembrando para vocês que ele fica muito fácil de você aplicar você vê que é bem líquido e ele tem uma resistência muito grande, tá bom, gente? Nós temos em nosso canal do YouTube, tanto Ela Não Aqui Se Faz, como A Que Se Faz Aqui Não Paga nós temos aula ao vivo, é muito importante que você participe e você não vai se arrepender, tá? Aí nós estamos aplicando em cima de um revestimento velho observa aí, o Maxi Piso já vem com o Prime para você passar, né? Como se fosse o promotor de aderência e também vem com o selador, tá bom, gente? Então o kit vem completo, incluindo também o frete, tá? Passou, você pode usar aí ferramentas profissionais mas eu quero te mostrar como que é a aplicação com a vassoura, ó então a gente pega uma vassoura, uma vassoura de pelo Maxi e vem puxando, tá? Retirando o excesso e depois, mecanicamente aí com a mão, você vai batendo como ele é autonivelante, ele vai nivelar claro que se você tiver um rolo furabolha, outro tipo de ferramenta vai ser muito melhor, correto? Mas a gente vai te ensinar a fazer uma ferramenta caseira para você aplicar no seu piso, tá? Lembrando para vocês que existe um tempo para você pisar por isso que é importante que você faça contato com a Maxi Piso e olha após a aplicação como que fica maravilhoso, gente é perfeito, é lindo para você entender, ele faz em shopping, ele faz em fábrica ele faz em tráfico de pessoas, calçada, deck de piscina e por aí vai, tá? Então o cimento da Maxi Piso, não se esqueça que é um micro cimento, a gente pode chamar de porcelanato cimentício líquido da Maxi Piso é diferenciado, realmente o produto é muito top, tá? E agora eu quero te mostrar na cor branca você vai ficar maravilhado porque fica lindo inclusive nosso amigo Marcos Menezes fez na borda de piscina então eu vou te mostrar o passo a passo vamos lá gente, ó, esse aqui eu quero te mostrar esse é muito legal é um contrapiso totalmente destruído aonde é feito um reparo, gente temos mais de 10 aulas no nosso canal que se faz e que não paga nós temos aula no canal Elama que se faz e também na Maxi Piso, tá? participa das lives, vem participar com a gente é totalmente de graça gente, aí ó, faz um reparo aí a gente usa uma argamassa polimérica uma C3, né, a gente bota aditivo e depois a gente vai equipar o seu produto a Maxi Piso aí vai usar o cimento queimado líquido branco, tá? então olha como é que fica lindo Flávio, escorrega? não, não escorrega eu já fiz aqui na minha área gourmet e realmente fica muito top, tá? agora é claro, se você for passar cera e ficar numa área externa onde tem sabão claro que vai escorregar, tá? mas não escorrega, não é algo assim ruim e olha como é que é fácil de preparar então a gente coloca primeiro a água certo? depois vem derramando sobre o contrapiso aí já foi aplicado um prime e é só vir puxando com a vassoura ou então, né, com a ferramenta própria pra fazer isso e olha como é que fica top na cor branca essa cor branca, gente, é bem legal porque você pode pigmentar, tá? então você pode pigmentar aí também nosso amigo tá usando a técnica lá de desenpernadeira já fiz isso no nosso canal, né? você vai conduzindo ele, ó retirando todo o excesso ele é autonivelante então fica bem perfeito, ó só espalhar e vai ficar perfeito, tá? e mais uma vez dizendo pra você o seguinte canal de vencedor é a possibilidade de você reformar a sua casa não precisa quebrar nada não precisa sujeirada você mesmo faz já fiz ao vivo pra mostrar pra vocês que realmente é fácil e agora é só você colar com a gente tamo junto? então aguardo vocês para o próximo vídeo a que se faz, a que não paga juntamente com ela, a Maxi Faz e a Maxi Piso gente, um abraço